Quarta edição do Jolt Sensations e a gente chega aqui no estúdio e já dá de cara com uma decoração maravilhosa. Eu estou aqui com o Gabriel Santos, da Gassam. Olha, ele arrasou na decoração, né Gabriel? Sim, obrigado pela oportunidade. E a gente trouxe uma temática totalmente diferente para esse evento. Fala um pouquinho para a gente desse conceito, Gabriel. Bom, o conceito é tribal, então a gente buscou misturar um pouco da modernidade, a volumetria das peças e brincar muito com essa questão da textura, né? Para trazer essas sensações diferentes para o evento, né? Promover essas sensações de volumetria, textura, cor, a ousadia no detalhe dos produtos e no design das peças. Oferecidas pela Undecor, né? Que é a maior loja de decorações do país. Então a gente criou esses espaços especiais para os participantes do evento. Falando em Undecor, a gente teve oportunidade de conhecer a loja. Não, são 6 mil metros quadrados, né? Exatamente. E a gente vê assim, tem de tudo. E nós vimos 12 vitrines aproximadamente, né? E várias com a sua assinatura. Exatamente. Esse ano a Undecor nos proporcionou assinar algumas vitrines e espaços exclusivos para que os clientes possam ter ideia de como montar um ambiente bonito, moderno e sofisticado dentro da própria casa. Então tem peças assinadas pelo estúdio hoje, né? Pelo nosso escritório de arquitetura. Então a pessoa pode ir ali, contemplar, pegar um item exclusivo e levar para ela como uma lembrança, um carinho e ter um item especial dentro de casa. Não, e algo muito legal. A gente só está no mês de outubro e a gente tem uma decoração de Natal que eu não acreditei a hora que eu vi. E você também é o responsável por isso. Exatamente. Temos um nicho específico assinado pelo Estúdio Gassam, inclusive com peças desenvolvidas pelo escritório, com design único. Então ninguém mais vai ter uma peça igual àquela. Com a arquitetura eu quis trazer esse carinho para os meus clientes do escritório e também para quem quiser ter essa peça exclusiva em casa. Então a pessoa pode ir ali, contemplar e ficou maravilhoso, né? Ficou. Gabriel, então a Jô te agradece muito a sua parceria, a On Decor que disponibilizou todas essas peças maravilhosas aqui para o evento porque o Sensations é um dos eventos realmente mais esperados aqui pelos alunos. Então a gente agradece muito e espero que você faça uma olhinha aqui com a gente. Com certeza. Muito obrigado pela oportunidade, pela Ellen, pela Juliana que teve muita atenção em nos receber e proporcionar essa experiência para vocês. Espero que vocês aproveitem muito. É isso aí. Eu adorei. E você vem para a Jôte. E você vem para a Jôte. E você vem para a Jôte.